A Farmabom tá com uma promoção incrível pra você não perder mesmo. Promoção de bonificação com 30% de desconto nas compras que você fizer neste domingo aqui na Farmabom. Isso vale tanto pra medicamento quanto pra perfumaria. E são mais de 4.500 itens pra você fazer a sua compra aqui na Farmabom. Tudo bem, dona Brígida? Tudo bem. A dona Brígida vai explicar agora pra você como é que funciona essa história de bonificação. É o seguinte, você faz uma compra, aí você recebe um cupom no valor de 30% sobre a compra pra ser resgatada em outra mercadoria. Quer dizer, no ato você tem o 30% de bonificação, você pode levar até algum produto de graça. Dependendo do valor da bonificação e do produto, você pode levar até de graça o produto. E agora eu vou mostrar na prática como é que funciona? Vamos aqui pras fraldas? É o seguinte, aqui são fraldas, fralda Duff, importada. São fraldas importadas, argentinas. Isso, a grande, a média e a pequena. Certo. O valor do pacote é 25 mil. 25 mil, tanto a grande, a média ou a pequena. Fraldas Duff, argentinas, importadas, de ótima qualidade. E o preço já tá muito bom também, não tá? Quanto tá saindo? Tá 25 mil o pacote. 25 mil o pacote, quer dizer, 3 pacotes. Seriam 75 mil cruzeiros. E se a pessoa comprar os 3? Ela recebe um cupom, né, de bonificação no valor de 22,500. 22,500. Aí ela paga mais o que pra levar mais um pacote? 2.500 cruzeiros apenas. 2.000. 2.500 cruzeiros você paga só e leva mais um pacote de fralda. Quer dizer, cada pacote tá 25, você leva 3. Paga mais 2.500, leva 4 pacotes. A promoção da Farmabom tá muito legal. Essa bonificação é muito boa, hein, dona Brígida? E como é que funciona assim pra aposentado, por exemplo? Pra aposentado, os produtos que não estão na bonificação, nós estamos dando 15% de desconto. 15% de desconto pra aposentado. E durante a semana, essa promoção de bonificação funciona como? Tem 15%, 20% e 30%, tanto em perfumaria como medicamento. Quer dizer, durante a semana, quando acabar essa promoção no domingo, você vem aqui, você tem 15%, 20% e 30% de bonificação pra comprar outros produtos aqui na Farmabom. E essa promoção vai até quando? Ah, é tempo indeterminado. Tempo indeterminado. E você leva a maior quantidade de mercadorias do que você paga mesmo aqui na Farmabom. Com certeza, com essa promoção de bonificação. Você pode receber de graça outros produtos do que você comprou, você paga a sua compra, pega o ticket e no ato você escolhe qualquer produto aqui da Farmabom pra fazer, pra você levar pra sua casa. E a Farmabom tem muitos endereços pra você. Na Sé, Rua Direita, esquina com a 15 de novembro. Na Rio Branco, é o número 377, no Terminal Rodoviário Tietê. Na Voluntários da Pátria, 1998. Na Pamplona, esquina com a José Maria Lisboa. Na Avenida Giovanni Gronk, no Murumbi, 2799. Na Maria Amália Lopes de Azevedo, no Jardim Tremembé, número 213. E funciona que horário, dona Brígida? Das 8 às 21 horas. Quer dizer, das 8 às 21 horas, você vem, participa dessa promoção de bonificação aqui na Farmabom. Com certeza vai levar tudo que você quiser pra sua casa e vai ficar muito feliz. É a Farmabom sempre deixando o seu bolso bem cheinho, né dona Brígida? E se deixa, viu?